Falando lamentavelmente sobre casos de violência, mais um homicídio que foi registrado em Franca e já está sendo apurado. Celso Kinder. Boa noite Samuel Sintra, você e a toda nossa audiência. A polícia está investigando mais um caso de homicídio aqui na cidade. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira após uma discussão em uma balada na Avenida Champanhar, na Vila Industrial aqui em Franca. De acordo com o boletim de ocorrência, Matheus Eduardo Oliveira Florentino estava em uma festa junto com a sua namorada e em um determinado momento, quando Matheus estava no banheiro, ele teria começado a discutir com outro homem. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a namorada de Matheus o tirou da briga e os dois voltaram para a festa. O casal ficou no evento até o término e chamaram o motorista de aplicativo. Enquanto aguardavam do lado de fora da festa, um homem com uma touca se aproximou e disparou várias vezes em Matheus, que caiu. Ainda assim, ele recebeu mais tiros no solo. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Samuel Sintra. Pois é, denúncias são sempre muito importantes. A DIG, que é responsável pela investigação de assassinatos, já está também trabalhando nesse caso. Que você, que você pode... Eu sei.